A Polícia Civil, através da 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico de Indenarque, prendeu três homens e uma mulher e apreendeu drogas e um arsenal de armas, sendo um fuzil, cinco pistolas 9mm, uma pistola .357, uma pistola .380 e um revólver calibre .38, além de uma grande quantidade de droga, como crack, cocaína e maconha. A prisão aconteceu na zona central da capital gaúcha. Segundo o delegado Rafael Pereira, só o crack apreendido daria para fazer cerca de 5 mil pedras. Entre as drogas apreendidas, 5 quilos de crack, 43 quilos de maconha e mais de 20 mil buchas de cocaína, que totalizam mais de 2,2 kg de droga. O prejuízo do grupo supera o valor de R$ 1 milhão, afirmou o delegado. As investigações apontaram que o locatário da residência, onde estavam as armas e a droga, é um traficante da região que foi preso pelo Denarque no último dia 9 deste mês. Essa abreensão comprova ainda mais a origem ilícita do dinheiro de toda a facção, que era tráfico de drogas e armas em larga escala, concluiu o delegado. Os presos eram considerados os gerentes do grupo, todos com antecedentes por tráfico de drogas, nas imediações de onde foram localizados. Após os procedimentos legais, todos foram encaminhados ao sistema prisional. Eu sou Michael Oliveira e falei em especial dessa operação da Polícia Civil, a Operação Laranja Mecânica, que chegou na sua fase sucursal, para a Central de Jornalismo da Viva 90.7.